Ai, 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 os traçantes cortam o céu Em dia de baile funk, tá isolado, tchô, antchô Pra dar um de chave aí no canto A tal cara de elombrado, a cintura ignorante No barraco tem fiel, e na rua tem amante Bugues e reals tá longe, é tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou no meia lua amarelo Pra poder tampar a vista, radiofone, cara, coca, picadilha de artista Ela logo se entrega, quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa em cima da cistidela Ela logo se revela, quando viu pH de peça Balançando a água rosa em cima da cistidela Ela logo se revela, quando desce na viela E ainda traz amiga que deixa a chota de preto Ela logo se interessa, viu WJ de peça Balançando a água rosa em cima da cistidela Os traçantes, cor do céu Tem dia de baile funk, tá isolado, tchou anjou Pra dar um dia já vem no canto A tal cara de elombrado, a cintura ignorante No barraco tem fiel, e na rua tem amante Bugues e reals tá longe, é tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou no meia lua amarelo Do Jirilente eu vi Pra poder tampar a vista, rádio, fone, cara, coca, picadilha de artista Ela logo se entrega, quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa em cima da cistidela Ela logo se revela, quando viu paga de peça Balançando a água rosa em cima da cistidela Ela logo se revela, quando desce na viela E ainda traz amiga que deixa a chota de preto Ela logo se revela e desce e sobe na viela Ela traz uma amiga que deixa a chota de preto Ela logo se interessa, viu WJ de peça Balançando a água rosa em cima da cistidela Ela traz uma amiga que deixa a chota de preto